Boa tarde, eu estou saindo agora aqui do fórum, do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci e gostaria de fazer alguns registros para vocês. Primeiro, o ex-ministro Antônio Palocci prestou um depoimento aqui para o juiz Sérgio Moro há alguns meses atrás, no mês de maio deste ano. E a versão que ele apresentou naquela oportunidade é totalmente diferente da versão que ele apresentou hoje. O que é importante dizer? Já no início da audiência, o Ministério Público reconheceu que está negociando um acordo de delação premiada com o ex-ministro Palocci. Portanto, a versão que ele apresenta hoje aqui é uma versão que nitidamente busca destravar esse acordo de delação premiada. Ele apresentou uma nova versão diferente, repito, daquela que ele apresentou há alguns meses apenas para conseguir esse benefício. Ele está sob intensa pressão, ele está preso e está querendo obter o seu acordo de delação premiada. Ele veio hoje aqui com frases e expressões prontas, anotadas em um papel para poder dizer durante a audiência, como foi o caso da expressão pacto de sangue. Ele trouxe isso nas suas próprias anotações. Era algo, portanto, já ensaiado, algo que havia sido já imaginado para ser apresentado durante esta audiência. O depoimento, além de tudo isso que eu disse, é um depoimento prestado por um correu e sem a obrigação de dizer a verdade. Portanto, não há qualquer compromisso com a verdade assumido aqui no início da audiência pelo ex-ministro Palocci. E um registro final. Essa versão que ele apresenta hoje, diferente daquela versão de alguns meses atrás, é uma versão que colide e é incompatível com a versão apresentada por testemunhas e outros correus. Por exemplo, aquilo que Palocci disse em relação a Emílio Odebrecht foi expressamente negado por Emílio no seu depoimento. E o depoimento de Emílio foi prestado com o compromisso de dizer a verdade, ao contrário aqui do depoimento prestado pelo ex-ministro Palocci. Portanto, o depoimento não merece nenhuma credibilidade. É um depoimento apenas para agradar os procuradores e obter uma delação premiada. E é dessa forma que deve ser visto esse depoimento. No próximo dia 13, o ex-presidente Lula estará aqui em Curitiba e terá também a oportunidade de esclarecer a verdade dos fatos, que é totalmente diferente daquela que foi apresentada pelo ex-ministro Palocci. Uma boa noite a todos.